Técnicas Práticas de Curas Mentais Um engenheiro deve possuir uma técnica e ter um progresso para construir uma ponte ou uma obra qualquer. Como o engenheiro, sua mente possui também uma técnica para governar, controlar e dirigir sua vida. Você deve compreender que os métodos e as técnicas são básicos. Ao construir a ponte Goldengate, em San Francisco, o engenheiro-chefe teve de conhecer primeiro os princípios matemáticos, as tensões e os estiramentos. Depois, teve que formar um quadro do que seria a ponte ideal por sobre a baía. O terceiro passo foi a aplicação de métodos experimentados e aprovados pelos quais se impuseram os princípios, até que a ponte tomasse forma e pudéssemos atravessá-la. Há também técnicas e métodos pelos quais suas orações são respondidas. Se sua oração é respondida, a resposta segue uma norma, que é a norma científica. Nada acontece por acaso. Este é um mundo em que impera a lei e a ordem. Neste capítulo, você encontrará técnicas práticas para a expansão e alimentação da sua vida espiritual. As suas orações não devem ficar no ar como um balão de gás. Devem ir a algum lugar e realizar alguma coisa em sua vida. Quando analisamos a oração, descobrimos que existem inúmeros caminhos e técnicas. Não consideraremos, neste livro, as orações formais, rituais, usadas nos serviços religiosos. Estas possuem um importante lugar na oração em grupo. Nossa preocupação imediata diz respeito aos métodos de oração pessoal, como é aplicada em sua vida cotidiana e como é utilizada para ajudar os outros. A oração é a formação de uma ideia concernente a alguma coisa que desejamos ver realizada. A oração é o desejo sincero da alma. Seu desejo é sua oração. Provém de suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você deseja na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isto é uma verdadeira oração, a fome e a sede da vida por paz, harmonia, saúde, alegria e todas as bênçãos da vida. A técnica de transposição para impregnar o subconsciente. Esta técnica consiste essencialmente em induzir a mente subconsciente a assumir seu pedido como é apresentado pela mente consciente. Essa transposição se realiza melhor no estado de devaneio. Tenha certeza de que em sua mente mais profunda a inteligência infinita e poder infinito. Limite-se a pensar, calmamente, no que você deseja, e, a partir desse momento, o que você deseja começará a realizar-se. Seja como a menina que tinha uma tosse horrível e a garganta inflamada. Ela declarou com firmeza e repetidamente. Já está passando, já está passando. E cerca de uma hora depois passou realmente. Use essa técnica com simplicidade absoluta e naturalidade. O subconsciente aceitará seu esquema. Se você está construindo uma nova casa para si e sua família, sabe que se interessará intensamente por seu esquema, tudo fazendo para que os construtores o sigam rigorosamente. Você examinará o material e escolherá somente a melhor madeira, o melhor aço, em suma, tudo o que houver de melhor. E que dizer de sua casa mental e de seu esquema mental para alcançar a felicidade e a abundância? Todas as suas experiências e tudo o que surge em sua vida se baseiam na natureza do material que você utiliza na construção de sua casa mental. Se seu projeto ou esquema está repleto de padrões mentais de medo, preocupação, ansiedade ou frustração, se você é desanimado, indeciso e descrente, então a textura do material mental que você está reunindo em sua mente resultará em mais problemas, tensões, ansiedades e limitações de toda espécie. A atividade mais fundamental e de alcance mais longo da vida é a que você constrói em sua mentalidade em todos os momentos em que está desperto. A sua palavra é silenciosa e invisível, não obstante, é real. Você está construindo sua casa mental durante todo o tempo, e seu pensamento e imagens mentais representam o projeto. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde, felicidade e sucesso radiosos, com os pensamentos que lhe passam pela cabeça, as ideias que elabora, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no palco oculto da sua mente. Esta mansão imponente, em cuja construção você se empenha permanentemente, é sua personalidade, sua identidade neste plano, a história de toda a sua vida na Terra. Faça um novo projeto. Construa-o silenciosamente, realizando a paz, harmonia, alegria e boa vontade no momento presente. Detendo-se nessas coisas e defendendo-as, sua vontade subconsciente aceitará seu projeto e terminará por torná-las realidade. Pelos seus frutos os conhecereis. A Ciência e a Arte da Verdadeira Oração A palavra Ciência significa conhecimento coordenado, organizado e sistematizado. Consideremos a Ciência e a Arte da Verdadeira Oração no que concerne aos princípios fundamentais da vida e as técnicas e processos pelos quais podem ser demonstrados em sua vida ou na vida de qualquer ser humano, desde que aplicados com fé. A Arte e a Sua Técnica ou Processo e a Ciência por trás dela é a resposta definida da mente criadora ao seu quadro mental ou pensamento. Pedim, e vos será dado. Buscai, e achareis. Batei, e se vos abrirá. São Mateus, 7, 7 Aqui está dito que você receberá aquilo que, pedir. A porta será aberta quando você bater e encontrará aquilo que está procurando. Esse ensinamento implica a definição das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita do seu subconsciente ao seu pensamento consciente. Se você pede pão, não irá receber uma pedra. Você deve pedir acreditando, pois só assim receberá. A sua mente se transporta do pensamento para a coisa. A menos que haja primeiro uma imagem em sua mente, ela não se moverá, pois nada haveria para onde se transportar. A sua oração, que é seu ato mental, deve ser aceita como uma imagem em sua mente antes que o poder da sua vontade subconsciente trabalhe sobre ela e a faça produtiva. Você deve alcançar um ponto de aceitação em sua mente, um estado indiscutível e irrestrito de conformidade. Essa contemplação deve ser acompanhada de um sentimento de alegria e descanso na previsão da realização inevitável do seu desejo. A base sólida para a arte e a ciência da verdadeira oração é seu conhecimento e confiança integral em que o movimento da sua mente consciente obterá uma resposta definida do seu subconsciente, que é um possuidor de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, sua oração será atendida. A técnica da visualização O caminho mais fácil e óbvio para formular uma ideia é visualizá-la, vê-la nos olhos da mente, tão real como se estivesse mesmo acontecendo. Você pode ver com o olho nu apenas o que já existe no mundo exterior. Da mesma forma, o que você pode visualizar nos olhos da mente é o que já existe nos reinos invisíveis da sua mente. Qualquer imagem que você tenha em sua mente é a substância de coisas esperadas e a evidência de coisas não vistas. O que você forma em sua imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. A ideia e o pensamento são reais e um dia aparecerão em seu mundo objetivo, se você tiver fé em sua imagem mental. Esse processo de pensar forma impressões em sua mente. Essas impressões, por seu turno, tornam-se manifestas como fatos e experiências em sua vida. O construtor visualiza o tipo de construção que deseja, ele a vê como quer que seja ao ficar pronta. As suas imagens e processos de pensamento tornam-se um molde plástico do qual emergirá a construção, feia ou bela, um arranha-céu ou um edifício acachapado. Sua imagem mental é projetada quando desenhada no papel. Posteriormente, o empreiteiro e seus operários reúnem os materiais essenciais e o prédio se ergue até o fim, em conformidade perfeita com os padrões mentais do arquiteto. Tenho utilizado a técnica da visualização antes de falar em qualquer tribuna. Acalmo as engrenagens da minha mente a fim de poder apresentar à mente subconsciente minhas imagens de pensamento. Depois, faço um quadro do auditório inteiro e dos assentos ocupados por homens e mulheres, cada um deles iluminado e inspirado pela infinita presença curadora que existe dentro de cada um. Vejo os radiantes, alegres e livres. Tendo primeiro construído a ideia em minha imaginação, calmamente a mantenho lá como um quadro mental, enquanto imagino ouvir homens e mulheres dizendo. Estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, tive uma cura instantânea, estou outro. Fico pensando assim por dez minutos ou mais, sabendo sentindo que a mente e o corpo de cada pessoa estão saturados de amor, harmonia, beleza e perfeição. Minha percepção amplia-se até o ponto em que posso realmente ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Liberto então todo o quadro e vou para a tribuna. Quase todos os domingos algumas pessoas declaram que suas orações foram atendidas. O método do cinema mental Os chineses dizem que um quadro vale mil palavras. William de James, o pai da psicologia americana, ressaltou o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer quadro existente na mente e apoiado pela fé. A Jó como se eu fosse, e eu serei. Há alguns anos, passei algum tempo no centro-oeste, pronunciando conferências em vários estados. Desejei possuir uma residência permanente na região, da qual pudesse servir aos que desejavam ajuda. Viajei para bem longe, mas o desejo não deixou minha mente. Uma noite, no hotel em Spokane, no estado de Washington, estirei-me no sofá, relaxei completamente, imobilizei minha atenção e, de modo passivo e sossegado, imaginei-me dizendo a uma grande assistência. Estou contente de estar aqui, tenho rezado pela oportunidade ideal. Vi nos meus olhos da mente a assistência imaginária e senti a realidade do que estava pensando. Desempenhei o papel do ator, dramatizei esse filme mental e senti, satisfeito, que as imagens estavam sendo transmitidas para o subconsciente, que as transformaria em realidade a seu próprio modo. Na manhã seguinte, ao acordar, experimentei uma grande sensação de paz e satisfação. Poucos dias depois, recebi um telegrama convidando-me a assumir a direção de uma organização no centro-oeste, o que aceitei, apreciando os vários anos que passei lá. O método aqui delineado atrai muitas pessoas que a ele se referem como um método do cinema mental. Recebi numerosas cartas de pessoas que ouvem meus programas radiofônicos e minhas conferências públicas semanais, dizendo-me dos resultados maravilhosos que alcançaram com a utilização dessa técnica na venda de suas propriedades. Sugiro àqueles que possuam casas ou outras propriedades para vender que se satisfaçam em sua própria mente com a ideia de que o preço que pedem é justo. Depois, afirmo que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja possuir a propriedade e que vai adorá-la e nela prosperar. Feito isso, sugiro que tranquilizem sua mente, relaxem, abandonem-se e se entreguem ao estado de sonolência, que reduz ao mínimo todo o esforço mental. Depois, devem imaginar o cheque em suas mãos, regozijando-se com ele, agradecendo. E caíam no sono, sentindo a naturalidade de todo filme mental criado em suas próprias mentes. Devem agir como se fosse uma realidade objetiva e a mente subconsciente tomará como uma impressão bem forte, e, através das profundas correntes da mente, o comprador e o vendedor acabarão por encontrar-se. Um quadro mental existente na mente e com o apoio da fé acabará por transformar-se em realidade. A técnica de Baldwin Charles Baldwin foi professor do Instituto Rousseau, da França. Era um psicoterapista brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy, e ensinava em 1910 que o melhor caminho para impressionar o subconsciente era entrar em estado de sonolência, no qual todo o esforço se reduz ao mínimo. Depois, de modo calmo, passivo, receptivo, através da reflexão, transmitia a ideia ao subconsciente. A sua fórmula era a seguinte. Uma maneira bem simples de assegurar isto, impregnação do subconsciente, é condensar a ideia que vai ser objeto da sugestão, resumindo-a em uma frase que pode ser prontamente gravada na memória e repeti-la inúmeras vezes como um acalanto. Alguns anos atrás, uma jovem senhora de Los Angeles empenhou-se em prolongado e áspero processo judicial entre a família por causa de um testamento. O marido lhe deixara em herança todos os seus bens, e os filhos e filhas que tivera de um casamento anterior lutavam asperamente para anular o testamento. Ela pôs em execução a técnica de Baldwin, da seguinte maneira. Relaxou o corpo numa poltrona, entrou em estado de sonolência e, como sugerido, condensou a ideia de sua necessidade numa frase de seis palavras de fácil gravação na memória, tudo está acabado na divina ordem. Para ela essas palavras significavam que a inteligência infinita, operando através das leis de seu subconsciente, traria um ajuste harmonioso por intermédio do princípio da harmonia. Todas as noites, durante dez dias, ela assim procedeu. Depois que caía no estado de sonolência, afirmava em tom calmo e vagaroso, e com emoção, as palavras tudo está acabado na divina ordem, repetidas vezes, sentindo uma sensação de paz interior e uma tranquilidade absoluta. Depois caía no seu sono normal e profundo. Na manhã do décimo primeiro dia, com a utilização da técnica acima, despertou como uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo está acabado. O advogado procurou-a no mesmo dia, informando que o advogado adversário e seus clientes desejavam fazer um acordo. Fez-se um acordo harmonioso e o litígio acabou. A técnica do sono Ao se entrar num estado de sonolência, todo e qualquer esforço é reduzido ao mínimo. A mente consciente fica submersa em grande escala. O motivo é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre logo antes do sono e logo após despertarmos. Nesse estado, os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar seus desejos e assim impedir a aceitação pelo subconsciente, não estão presentes praticamente. Suponha que você quer livrar-se de um hábito destruidor. Assuma uma postura confortável, relaxe seu corpo e fique quieto. Entre em estado de sonolência e, nesse estado, repita calmamente como um acalanto. Estou completamente livre desse hábito. Em mim reinam supremas a harmonia e a paz de espírito. Repita a assertiva acima calmamente, várias vezes, todas as noites e todas as manhãs. A cada vez que você repetir essas palavras seu valor emocional se torna maior. Quando surgir o apelo para repetir o hábito negativo, repita a fórmula acima em voz alta para si mesmo. Por esse meio você induz o subconsciente a aceitar a ideia, seguindo-se a cura. A técnica do obrigado. Na Bíblia, apóstolo Paulo recomenda que façamos conhecer nossos pedidos com louvor e agradecimento. Alguns resultados extraordinários se seguem a esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre aberto às forças criadoras do universo, levando incontáveis bênçãos a fluírem em sua direção pela lei da relação recíproca, que se baseia na lei cósmica da ação e reação. Por exemplo, um pai promete ao filho que lhe dará um carro ou se se formar. O jovem ainda não recebeu o carro, mas já se sente feliz e agradecido, estando alegre como se já o tivesse realmente recebido. Sabe que seu pai cumprirá a promessa e está alegre e agradecido, embora ainda não tenha recebido o carro, objetivamente falando. Já o recebeu, porém, com alegria e gratidão, em sua mente. Relatarei agora como o Sr. Brook aplicou esta técnica com excelentes resultados. Ele vivia dizendo para si, num momento de crise, As contas estão se empilhando, estou sem trabalho, tenho três filhos e nenhum dinheiro. O que farei? Regularmente, todas as noites e todas as manhãs, durante cerca de três semanas, ele começou a repetir as seguintes palavras. Agradeço, Senhor, por minha riqueza. Repetia em voz pausada, inteiramente relaxada, até sentir a mente totalmente dominada pela sensação de agradecimento. Imaginava-se dirigindo-se ao poder e inteligência infinitas que estavam dentro dele, sabendo, evidentemente, que não podia ver a inteligência criadora ou mente infinita. Estava vendo com o olho interior da percepção espiritual, compreendendo que seu pensamento ou imagem era a primeira causa, relativa ao dinheiro, posição e alimentos de que necessitava. O seu pensamento ou sensação era a substância de riqueza desembaraçada de condições anteriores de qualquer espécie. Repetindo obrigado, Senhor, inúmeras vezes, sua mente e coração eram alçados a ponto de aceitação. E quando o medo, pensamentos de frustração, pobreza e desgraça vinha à sua mente, ele dizia obrigado, Senhor, quantas vezes fossem necessárias. Sabia que, enquanto mantivesse sua atitude de agradecimento, acabaria recondicionando sua mente à ideia de riqueza, o que finalmente aconteceu. A sequela à sua oração é bastante interessante. Depois de rezar durante algum tempo da maneira acima descrita, encontrou um antigo empregador, que não via há 20 anos, na rua. O homem ofereceu-lhe uma posição bastante lucrativa e adiantou 500 dólares como empréstimo temporário. Hoje, o Sr. Brook é vice-presidente da companhia para a qual trabalha. Recentemente fez-me a seguinte observação. Nunca me esquecerei das maravilhas da frase Obrigado, Senhor. Operou verdadeiras maravilhas em minha vida. O método afirmativo A eficácia de uma afirmação é determinada em grande parte por sua compreensão da verdade e no significado da frase ao orar não faça repetições em vão. Por esse motivo, o poder de sua afirmação está na aplicação inteligente dos pontos positivos, definidos e específicos. Por exemplo O menino soma 3 mais 3 e escreve 7 no quadro negro. O professor afirma com certeza a matemática que 3 mais 3 é igual a 6. Em consequência, o menino muda seu cálculo de acordo. A afirmação do professor não fez com que 3 mais 3 se transformassem em 6, porque isso já era uma verdade matemática. A verdade matemática é que levou o menino a corrigir os números no quadro negro. É anormal estar doente. É anormal estar com saúde. A saúde é a verdade do seu ser. Quando você faz uma afirmação de saúde, harmonia e paz, para si mesmo ou outra pessoa, e quando você compreende que esses são os princípios universais do seu próprio ser, você corrige os padrões negativos do que está afirmando. O resultado do processo afirmativo de oração repousa na sua conformidade com os princípios da vidas, desprezadas as aparências. Reflita por um momento no fato de que existe um princípio da matemática, mas nenhum princípio do erro. Há um princípio da verdade, mas nenhum da desonestidade. Há um princípio da inteligência, mas nenhum da ignorância. Há um princípio de harmonia, mas nenhum de discordância. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença. Há um princípio de abundância, mas nenhum de pobreza. O método afirmativo foi escolhido pelo autor para uso em sua irmã, que ia ser operada para a remoção de cálculos biliares no Hospital da Inglaterra. A condição descrita baseava-se no diagnóstico dos exames de hospital e nos exames usuais de radiografia. Ela me pediu que rezasse para que tudo corresse bem. Estávamos separados geograficamente por cerca de dez mil quilômetros, mas não há tempo nem espaço no princípio da mente. A mente ou inteligência infinita está presente em sua totalidade e em todos os pontos, simultaneamente. Afastei todo o pensamento da contemplação dos sintomas e da personalidade física como um todo. E fiz a seguinte afirmação. Esta oração é para minha irmã Caterine. Ela está descontraída e em paz, firme, equilibrada, serena e tranquila. A inteligência curadora de sua mente subconsciente, que criou o seu corpo, está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e osso do seu ser de acordo com o padrão de perfeição de todos os seus órgãos, o qual se acha em sua mente subconsciente. Em silêncio, quietamente, todos os padrões de pensamento distorcidos de seu subconsciente são removidos, dissolvidos e a vitalidade, perfeição e beleza do princípio da vida tornam-se manifestas em cada átomo do seu ser. Ela está agora exposta e receptiva às correntes curadoras que estão fluindo através dela como um rio, restaurando-a para uma saúde perfeita, harmonia e paz. Todas as distorções e imagens horríveis são agora expulsas pelo oceanos de amor e paz que flui através dela. É assim que sucede. Afirmei as orações acima várias vezes por dia e, ao cabo de duas semanas, minha irmã fez um novo exame que revelou uma cura notável, tendo a radiografia sido negativa. Afirmar é declarar que assim é que tem de série. Se você mantiver essa atitude mental contra todas as evidências contrárias, receberá uma resposta à sua oração. O seu pensamento pode apenas afirmar, pois, mesmo quando você nega alguma coisa, está na verdade afirmando a presença do que nega. Repetir uma afirmação, sabendo o que está dizendo e porque o diz, leva a mente ao estado de consciência em que ela aceita o que você declara como verdadeiro. Continue afirmando as verdades da vida até conseguir a reação subconsciente que o satisfaça. O método da argumentação Esse método corresponde exatamente ao seu nome. Provém do processo do Dr. Pines Parkour-Skinby, do Maine. O Dr. Kimby, pioneiro das curvas mentais e espirituais, viveu e exerceu sua profissão em Belfast, no Maine, há cerca de um século. Um livro que você deve ter em sua biblioteca é o manuscrito Kimby, publicado em 1921 pela companhia Thomas e Crowell, da cidade de Nova York, editado por Horatio Dresses. O livro contê relatos jornalísticos dos resultados alcançados por este homem notável no tratamento dos doentes com orações. Kimby repetiu muitas das curvas milagrosas registradas na Bíblia. Em resumo, o método argumentativo utilizado por Kimby consiste no raciocínio espiritual em que se convence o paciente a si próprio de que a doença se deve a uma crença falsa, a temores sem base e a padrões negativos alojados no subconsciente. Você raciocina com clareza em sua mente e convence o paciente de que a doença ou mal deve-se unicamente a um padrão de pensamento distorcido, deturpado, que tomou forma em seu corpo. Essa crença erró-mea em algum poder externo e causas externas exteriorizou-se como doença e pode ser mudada com a mudança dos padrões de pensamento. Você explica ao paciente que a base de toda cura é a mudança de fé. Você também ressalta que o subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Portanto, sabe como curá-lo, pode curá-lo e o está fazendo enquanto você fala. Você argumenta no tribunal da sua mente que a doença é um aspecto da mente baseado no pensamento e imagem mórbido, impregnado de doença. Você continua a desfilar todas as evidências que pode reunir em nome do poder curador que há dentro de cada um, o qual criou todos os órgãos e que possui um modelo perfeito de cada célula, nervo e tecido. Depois, dá o seu veredicto na corte da sua mente, em seu favor ou no de seu paciente. Você liberta o doente pela fé e compreensão espiritual. Sua evidência mental espiritual é irresistível. Havendo apenas uma unicamente, o que você sente como verdade ressurgirá na experiência do seu paciente. Esse processo é, em essência, o método da argumentação utilizado pelo Dr. King B. Dumeini, de 1849 a 1869. O método absoluto é como a moderna terapia da onda sonora. Muitas pessoas, no mundo inteiro, praticam essa forma de tratamento por oração com resultados maravilhosos. A pessoa que usa o método absoluto menciona o nome do paciente, que pode ser João Jones, e depois, em silêncio e tranquilidade, pensa em Deus e suas qualidades e atributos, tais como Deus é bem-aventurança, amor sem limites, inteligência infinita, todo-poderoso, sabedoria ilimitada, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Enquanto pensa calmamente nessas coisas, é alçado ao novo comprimento de onda espiritual, no qual sente que o oceano infinito do amor de Deus está dissolvendo tudo que lhe seja diferente na mente e corpo de João Jones, para quem está orando. Sente que todo o poder e amor de Deus estão agora focalizados em João Jones e o que quer que o incomode ou perturbe é agora completamente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor. Por método absoluto de oração pode ser comparado a onda sonora ou terapia de som, que me foi recentemente demonstrada por um eminente médico de Los Angeles. Ele possui um aparelho de ondas de ultrassom, que oscila em tremenda velocidade e envia ondas sonoras a qualquer área do corpo para qual é dirigido. Essas ondas sonoras podem ser controladas, tendo-me informado que obteve resultados notáveis na dissolução de depósitos calcários artríticos, bem como na cura e remoção de outras condições anormais. Na medida em que nos alçamos conscientemente na contemplação das qualidades e atributos de Deus, geramos ondas eletrônicas espirituais de harmonia, saúde e paz. Muitas curas notáveis foram obtidas com a aplicação dessa técnica de oração. Uma paralítica anda O Dr. Fainis Parkour-Skinbi, de quem já falamos neste capítulo, usou o método absoluto nos últimos anos da sua carreira. Foi realmente o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista. Possuía a capacidade de diagnosticar, com clarividência, a causa dos males, dores e acharques do paciente. O caso seguinte é um relato condensado da cura de um paralítico, como ficou registrado nos manuscritos Kinbi. Kinbi foi chamado a visitar uma mulher entrevada, idosa e presa ao leito. Afirma que sua doença se devia ao fato de que estava aprisionada a um credo tão pequeno e restrito que não podia ficar em pé e caminhar. Vivia na tuba do medo e ignorância. Além disso, tomava a Bíblia ao pé da letra, o que a deixava apavorada. Nesta tumba, disse Kinbi, estavam a presença e o poder de Deus, tentando arrancar as vendas, quebrar as correntes e erguê-la de entre os mortos. Quando ela pedisse alguma explicação sobre determinada passagem da Bíblia, a resposta seria uma pedra. Então ela teria fome do pão da vida. O doutor Kinbi diagnosticou seu caso como o de uma mente enevoada e estagnada, devido à excitação e ao medo, causados pela incapacidade de ver claramente o significado da passagem da Bíblia que estava lendo. Isso se refletia em seu corpo, dando-lhe uma sensação de peso e inércia que terminaria como paralisia. Kinbi pediu-lhe então que explicasse qual o significado dos seguintes versos da Bíblia. Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Há vez de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vos não podeis ir. São João, 7, 33, 34. Ela respondeu que isso significava que Jesus ia para o céu. Kinbi explicou o que realmente significava, dizendo-lhe que estar com ela por um pouco de tempo, significava sua explicação dos sintomas que ela tinha, suas sensações e suas causas, isto é, tinha compaixão e simpatia por ela momentaneamente, mas não podia permanecer neste estado mental. O próximo passo era ir para junto daquele que me enviou, o que, como Kinbi ressaltou, significava o poder criador de Deus em todos nós. Kinbi imediatamente transportou-se para sua mente e contemplou o divino ideal, isto é, a vitalidade, a inteligência, a harmonia e o poder de Deus funcionando na pessoa doente. Foi isto o que disse a mulher. Por esse motivo, aonde eu vou você não pode vir, pois está encerrada em sua fé estreita e limitada e eu estou em plena saúde. A oração e a subconsciente explicação produziram uma sensação instantânea e uma mudança se operou na mente da mulher. E ela andou sem suas muletas. Kinbi disse que foi uma das suas curas mais extraordinárias. Ela estava enterrada no erro e trazê-la à vida ou verdade era ressuscitá-la de entre os mortos. Kinbi citou a ressurreição de Cristo e aplicou-a ao próprio Cristo ou saúde da mulher. O que teve um efeito poderosíssimo. Explicou-lhe também que a verdade que aceitava era o anjo ou ideia que destruía o rochedo do medo, da ignorância e da superstição, libertando, em consequência, o poder curador de Deus que a fez perfeita. O método da ordem O poder flui de nossas palavras na exata medida do sentimento e da fé que lhes emprestamos. Quando compreendemos que o poder que move o mundo está se movendo em nosso proveito e apoiando nossas palavras, nossa segurança e confiança aumentam. Não procure somar poder a poder, pois não deve haver esforço mental, coação, força ou entrechoque mental. Uma jovem utilizou certa vez o método da ordem em um jovem que lhe telefonava constantemente, pressionando-a para encontrar-se com ele e indo até mesmo procurá-la e seu local de trabalho. Ela achou difícil livrar-se dele e resolveu dar a seguinte ordem. Eu me entrego, adeus. Ele está em seu lugar certo em todas as ocasiões. Eu sou livre e ele também. Ordeno agora que minhas palavras se dirijam para a mente infinita e que esta as transforme em realidade. E que assim seja. Ela disse depois que o jovem desapareceu e que nunca mais o viu, desde então acrescentando. Foi como se o chão tivesse engolido. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó, 22 e 28 Utilize a verdade científica. 1. Seja um engenheiro mental e use técnicas já experimentadas e comprovadas para construir uma vida maior e melhor. 2. Seu desejo é sua oração. Imagine a satisfação do seu desejo e sinta-a como realidade, e terá a alegria de ver sua oração atendida. 3. Deseje a realização das coisas da maneira mais fácil com a ajuda certa da ciência mental. 4. Você pode obter saúde, sucesso e felicidade, radiosos através dos pensamentos que tem no estúdio oculto da sua mente. 5. Experimente cientificamente até provar, pessoalmente, que há sempre uma resposta direta da infinita inteligência do seu subconsciente ao seu pensamento consciente. 6. Sinta a alegria e a serenidade ao antever a realização certa de seu desejo. Qualquer imagem mental que você tenha na mente é a substância de coisas esperadas e a prova de coisas não vistas. 7. Uma imagem mental vale mais de mil palavras. O seu subconsciente transformará em realidade qualquer imagem mantida na mente sustentada pela fé. 8. Evite todo o esforço ou coação mental na oração. Entre em estado de sonolência e se acalente até o sono, sentindo e sabendo que sua oração será atendida. 9. Lembre-se de que o coração agradecido está sempre próximo das riquezas do universo. 10. Afirmar é declarar que assim é, e se você mantiver essa atitude mental como verdadeira, apesar de todas as provas em contrário, receberá uma resposta para sua oração. 11. Gere ondas eletrônicas de harmonia, saúde e paz, pensando no amor e na glória de Deus. 12. O que você determina e sente como verdadeiro torna-se-á realidade. Ordem e harmonia, saúde, paz e abundância. 12. O que você tem que ver?